E tem um guarda-roupa lindo da Lanza modelo Antares para você conhecer agora aqui no Móveis Brasil. Fala dele para a gente, Márcio. É o seguinte, guarda-roupa fabricante Lanza, olha, modelo Antares, 2,70 metros, são 6 portas, 60 centímetros de profundidade. O preço é excelente, é um supermóvel e você paga 10 pagamentos sem juros de R$ 217,90 nos cartões, tá bom? Quer qualidade? Olha, espaço interno, são 5 gavetas e mais corrediças telescópicas. Opções em cores também. Uma grande variedade, hein? Então aproveite, o preço está excelente, vem até a rua 1º de agosto. Número 640, bem no coração da cidade. Com o telefone 32326145 fica o Móveis Brasil. Móveis Brasil, sempre com você.